Hoje é um dia extremamente importante para o país. Certamente todos nós queremos uma reforma tributária. Nós sabemos que o país sofre de uma tributação complexa, uma tributação alta, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu quero parabenizar o esforço dos nossos relatores na Câmara e aqui em tentar organizar essa reforma tributária. São 30 anos esperando por ela. E justamente esses 30 anos nos garantem que precisamos ter calma, dada a importância dessa reforma tributária, calma e precisão nos resultados. Para que ela funcione, ela precisa de três pilares. Quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar com lógica e não emoção. São três pilares que ela precisa obedecer. Primeiro, é necessário reduzir a complexidade. Segundo, reduzir os tributos, o valor dos tributos. Terceiro, descentralizar. Eu convido a todos que já leram a reforma para dar uma pensada sobre isso e ver quanto a reforma obedece esses três pilares. Lógico que 100% é impossível, mas no mínimo aceitável, nós precisamos ter uma redução na complexidade adequada, uma redução nos tributos adequada e uma descentralização importante para os estados, para os municípios. Vamos falar de cada uma dessas partes. Em termos de descomplicar, reduzir a complexidade, isso é importante, sem dúvida nenhuma, para melhorar a complexidade, para melhorar a competitividade do país, reduzir essa complexidade. Mas, quando nós vemos o que nós temos agora na reforma, nós temos aí cinco impostos e eles não vão ser zerados, como eu vi aqui. A impressão que se deu é como se esses impostos, o IPI, o PIS, o ICMS, o ISS fossem zerados. Eles não vão ser zerados. Eles vão ser transformados em dois impostos. O IVA realmente ajuda, mas isso não resolve nessa complexidade. Nós temos outros itens nessa complexidade que, na verdade, quando nós colocamos exceções, exceções, uma série de exceções, nós ampliamos essas complexidades e ainda corremos o risco de distorções e corremos o risco de injustiças com vários setores e setores importantes, como o setor de serviços, como o setor de tecnologia e muitos outros setores. distorções que nós vemos, por exemplo, no caso das montadoras. Nós temos aí, e eu coloquei uma emenda sobre isso, contrária à manutenção desse incentivo às montadoras, embora tenha o seu mérito no sentido de incentivar novas tecnologias, como motores elétricos, motores a hidrogênio, etc., mas não motores flex, que nós já temos essa tecnologia e, principalmente, focada em uma ou duas ou três empresas. Isso não é uma questão de sul contra norte, nada disso aí. Isso significa justiça com as nossas montadoras. Segundo item para se falar com relação à redução de tributos. O ideal é que nós tenhamos tributos menores. Nós já temos um tributo muito alto no país, nós precisamos reduzir. O aumento de tributos no país significa o quê? Significa que as empresas vão quebrar, significa que as pessoas vão perder seus empregos, significa que vão gastar menos no comércio e isso vai ter uma série de problemas associados. Para quem está assistindo e está pensando que essa questão de reforma tributária só mexe com empresários, com altas fortunas, vamos dizer assim? Não. Isso aí mexe com todo mundo. Porque esse tipo de aumento de imposto vai tirar emprego de muita gente, isso aí vai tirar a capacidade de sustentar as famílias e isso significa aumento de custo também para as pessoas, aumento de custo em tudo que nós temos. Eu vivi um período de alta inflação no país e isso é terrível, a gente não quer retornar a isso. Aliás, para reduzir impostos é importante também que o governo pense em reduzir os seus custos, os seus gastos. E uma reforma administrativa é essencial para isso, aumentar a eficiência e reduzir o tamanho da máquina. Terceiro, vamos pensar aqui um pouco sobre descentralização. No momento que a gente fala desse Conselho e tira um tanto da capacidade dos estados e municípios decidirem, nós estamos ainda contrário à parte de descentralização, nós estamos centralizando os impostos. isso é muito, mas muito ruim para o nosso pacto federativo como um todo. E isso, como eu falei, causa injustiça e uma série de coisas. Além disso, eu tenho algum tempo ainda aqui, a gente pode falar a respeito da necessidade de transparência. Nós temos aí ainda uma série de necessidades em termos de leis complementares para que a gente tenha mais clareza com relação a essa reforma. No momento, a gente não tem isso, mas teria capacidade de fazer, sem dúvida nenhuma, uma simulação adequada, de forma que nós tivéssemos a visão aí a curto, médio, longo prazo, que nós precisamos para tomar uma decisão com clareza aqui nessa casa e depois na Câmara também, sem dúvida nenhuma. Isso nós não temos. E isso é triste, porque você vai tomar uma decisão mais à escura, às escuras. Outro ponto importante que se tem a se levantar aqui, além dessa questão, dessa distorção com a indústria automotiva, nós temos também a relação da Zona Franca com o restante da produção no país. A existência ou a colocação de CIDs para produtos similares da Zona Franca significa taxar o restante do país para sustentar a Zona Franca. Que isso não é uma medida que possa ajudar na União como um todo, no sentido correto da União. E um outro ponto com relação à reserva, quando falo seguro-reserva, para que não aumente de 3% para 5%, como está proposto agora, que isso aí, sem dúvida nenhuma, vai onerar os nossos municípios. E isso não é bom para ninguém também. Ou seja, dessa reforma, pensando naqueles pontos da coisa ideal de nós termos, redução de complexidade, redução de tributos, e isso significa redução de preços e uma série de coisas, e ter descentralização, nós não temos aí um nível de adequação que atenda os requisitos do país. Portanto, embora eu seja muito a favor de nós termos uma reforma tributária, não é essa reforma que eu voto a favor. A gente precisa ter uma reforma mais estudada e que tenha mais tempo. Aliás, basta ver a quantidade de emendas que nós tivemos hoje circulando aí, pedidos de apoio para emendas de plenário, dá para ver que nós tivemos exatamente o que o senador Flávio Arnes falou ontem, uma não clareza, ou seja, a gente não teve tempo para analisar de ontem para hoje o que foi modificado dentro da reforma com as emendas que foram introduzidas. Portanto, esse é um ponto importante a se levar em conta, que gostaria muito de ter mais tempo para que nós tivéssemos uma reforma que fosse ideal para o nosso país, mas essa não é. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto